Por essa o Jeff Bezos não esperava. Você vai ver nesse vídeo como jogar o Amazon Luna sem VPN e de graça, né? A gente sabe que ele não chegou no Brasil ainda, mas existe aqui uma forma de você jogar ele de graça por um mês, obviamente, né? Depois tem que assinar e tal. Atualmente ele tá disponível nos Estados Unidos, Canadá e mais alguns países aí, né? Mas não tá no Brasil, porém existe uma forma aí de você jogar no Amazon Luna sem precisar de VPN. E eu vou mostrar agora nesse vídeo aqui, tá? Então eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Eu não sei se vai funcionar, mas eu acredito que vai porque o nosso amigo psicótico do Discord compartilhou aí comigo todos os passos aí que precisa pra jogar no Amazon Luna. Então se você puder deixar o like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, vamos lá. Bom, o primeiro passo, né, então, é achar o site do Amazon Luna e você pode fazer isso no próprio Google, né? Pesquisando aqui Amazon Luna e aí ele vai abrir a página do Amazon Luna aqui. Porém, se você estiver no Brasil, ele não vai aparecer essa tela que ele vai dizer que você tá num país não suportado. Então você precisa ter um endereço nos Estados Unidos cadastrado aí na sua conta da Amazon. Você pode ter a sua conta brasileira e simplesmente cadastrar esse endereço. Pra fazer isso é a mesma forma que você cadastra um endereço comum aqui do Brasil, porém você vai colocar o endereço dos Estados Unidos. Eu já tinha um, né, que teve uma época que eu tentei comprar alguma coisa lá que eu não me lembro. Pelaqueles depósitos lá, sabe, que ele envia pro Brasil. Você compra lá e daí ele cria um endereço pra você e envia pro Brasil. Então eu criei esse endereço de um depósito lá dos Estados Unidos, desses sites aí de depósito. E por isso eu tenho esse endereço. Mas você pode cadastrar aí um endereço válido, obviamente, né, que exista. E pesquisar na internet, né, se você não sabe um endereço que exista lá, pode pesquisar na internet. Ou qualquer coisa, utiliza o meu aqui se funcionar, né, a gente vai testar junto aqui. Vou deixar, vou mostrar aqui pra vocês o meu endereço que eu tô usando. É o endereço de um depósito lá, então não faz, não tem importância vocês usarem ele. Ah, e aqui em cima também você tem que tá, né, mostrando aqui como inglês. E aqui tem que tá a bandeira dos Estados Unidos, né, tem que tá na sua localização. Como se você estivesse nos Estados Unidos. E caso você tenha trocado e não mudou aqui, né, a sua localização. E não mudou aqui a sua localização, você clica aqui em Change Country, né, pra mudar o seu país. E aí você tenta colocar nos Estados Unidos. Bom, o próximo passo, então, que a gente precisa é de uma assinatura do Prime lá dos Estados Unidos, né. Ou do Prime ou do próprio Luna. E do Luna, se eu não me engano, tem 7 dias pra gente testar. Então vamos ver se a gente consegue aqui. Vou clicar aqui no Play Now with Prime. Vamos ver se vai dar certo, né. E aí eu vou tentar fazer a assinatura, essa é a minha conta brasileira, mas com o endereço dos Estados Unidos. Bom, então ele tá dizendo aqui que eu não tô nos Estados Unidos, né. Mas vamos fazer o seguinte, vamos assinar o Prime americano, mesmo assim, pra ver se vai dar certo. Mesmo eu tendo o Amazon Prime no Brasil, aqui aparece a opção de assinar o Prime, né. Então eu vou tentar fazer isso. Então 30 dias grátis do Amazon Prime e depois ele vai custar R$14,99. Eu tenho que lembrar de cancelar isso aqui, senão vai me cobrar R$14,00 no cartão de crédito. Aqui ele tá aparecendo aqui, ó, o endereço do cartão de crédito, né. Depois eu vou ocultar esse endereço aqui. E tá aparecendo como Brasil. Então deixa eu trocar aqui pra deixar certinho, né. Botar o endereço dos Estados Unidos aqui, Newcastle, pra ficar certo e evitar qualquer tipo de problema. E aí assim, e o cartão de crédito aí pode ser um cartão de crédito brasileiro, né. Que seja internacional, como o próprio cartão do Nubank, que é o que eu tô usando nesse momento. Então vamos lá, start your 30, né, os seus 30 dias aí. Beleza, comecei, agora eu tenho o Amazon Prime americano. Então vamos lá, vamos atualizar a página aqui e ver se mudou alguma coisa. Ainda tá me dizendo que eu tô fora da região aqui, né. Bom, então por enquanto não deu certo, né. Então vamos lá, vamos tentar seguir esse link que ele tá falando aqui de como alterar a região da conta da Amazon, né. Vamos trocar a região da conta. Então ele diz assim, né, alterar o país da sua conta Amazon. Se você for elegível para comprar conteúdo de outro país, poderá transferir suas contas digitais qualificadas para a sua conta da Amazon nesse país. Ele tem algumas informações, tá. Vamos ver, vamos ler tudo pra ver se dá pra gente fazer isso. Transferir sua conta da Amazon para outro país ou região transfere seu conteúdo digital para a nova conta. Ou seja, tudo que você comprou digital, por exemplo, os e-books, né, livros digitais aí, vai pra essa nova conta. Ele também permite, pra essa nova conta na verdade, pra essa nova região, né. Ele também permite que você compre conteúdo de loja Kindle em uma moeda local. Você pode transferir sua conta para o país ou região anterior a qualquer momento, desde que tenha um endereço de cobrança ativo nesse país. Beleza? Importante, se você criar uma nova conta Amazon, em vez de transferir a conta existente, as compras não serão compartilhadas entre as contas. Você terá credenciais e logins separados para cada conta. Você pode também, né, ao invés de fazer isso, criar uma conta nova exclusiva para os Estados Unidos, sem precisar alterar a região da tua conta. Mas até agora, não tô vendo nenhuma desvantagem em fazer isso, tá. Observação, não é possível transferir uma conta Amazon.co.jp, que deve ser Japão, ou Amazon.cn, para outro país e região. Para transferir sua conta do seu país existente para outro, vá para gerenciar seu conteúdo de dispositivos. Então, vamos abrir aqui numa nova aba e clique em preferências. Ok, vamos ver. Seus preferências de conteúdo de dispositivos são configuradas através da Amazon.com.br. Para conteúdo... Ah, tá. Eu tenho que entrar no Amazon.com.br. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que mudar aqui de volta, né, vamos mudar para o Brasil aqui. Alterar o país e região. Vamos voltar para o Brasil aqui. Brasil. Ir para o site. Bom, voltamos então ao Brasil aqui, né, e tô na minha conta do Brasil. E eu tô nesse site aqui, onde diz como mudar a região da conta da Amazon, que a gente tava lendo agora há pouco. Então, você vai clicar aqui em gerenciar. Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição, nos comentários, porque vai ser bem importante para vocês conseguirem mudar a região da conta, né. E aí, você vem aqui em gerenciar conteúdo, né. Eu vou abrir uma nova guia. Gerencie seu conteúdo de dispositivo. E aí, vai estar aqui, né, os conteúdos digitais aqui que eu tenho, né, livros e tudo mais. Eu nem sabia que eu tinha, inclusive. Aí, ele fala para você clicar em preferências aqui em cima. E depois, clica em alterar em configurações do país. Então, tá aqui, configurações de país e região. Tá aparecendo o Brasil. Você clica aqui em alterar. E agora, você vai mudar para os Estados Unidos, que é aquele endereço que você já cadastrou, né, da Flórida, no meu caso aqui, né. Tá aparecendo todos esses dados aqui da Flórida. Se você quiser usar o mesmo endereço, fica à vontade, porque esse endereço é... Teoricamente, não existe, né. Ou existe, mas não é meu. Aí, clica em alterar. Aí, ele pergunta, né, tem certeza que deseja atualizar seu endereço para os Estados Unidos? Ao clicar em atualizar, ocorrerá a seguinte. Sua conta do Kindle será transferida para Amazon.com. Todas as suas compras futuras serão feitas em dólares americanos, com a fórmula de pagamento de um clique. Ao clicar em atualizar e alterar o endereço para os Estados Unidos, você não conseguirá mais fazer compras da Amazon brasileira usando o login Amazon.com.br. Acesse sua biblioteca de conteúdos do Kindle na Amazon.com. Então, talvez o mais recomendado seja criar uma nova conta americana, né, uma nova conta lá, e já com o endereço dos Estados Unidos, sem interferir nessa conta que você tem atualmente. Eu vou fazer isso para não ter que criar uma outra, né, mas deveria criar uma outra conta. E tem mais um alerta aqui, né, leia isso antes de prosseguir. Essa atualização terá impacto em conteúdos Kindle. Parte do conteúdo não estará disponível no país ou região. Eu não leio, não uso Kindle, então para mim não faz diferença, né. Então, vamos atualizar. Continue, vamos continuar. Então, beleza, agora oficialmente a minha conta, que era a brasileira, agora é a americana, né. Além de eu ter comprado o Prime americano, né, comprado não, estou testando, né, por um mês. Aí também tem essa questão que minha conta está nos Estados Unidos. Acredito que agora vai resolver, né. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pesquisar aqui Amazon Luna, já está aqui em cima, né. Play Now with Prime, ok, eu já tenho o Amazon Prime americano, né, que a gente assinou junto aqui. E beleza, não aparece mais o alerta de região, né. Então, é como se eu estivesse realmente nos Estados Unidos. Então, na assinatura Prime, esse mês tem quatro jogos aí que dá para a gente jogar com a assinatura do Amazon Prime, sem precisar pagar nada mais por isso. Então, tem Jackbox Party Pack, Yakuza 2, Horizon Chase Turbo e The Adventure of Pulse. Então, esses são os jogos e vamos tentar jogar um deles. Mas, aqui em cima, né, tem Open Luna Web App. Então, vamos abrir o aplicativo da web do Luna, vamos jogar pela web. Aqui eles estão mostrando os jogos mais jogados também, né, Assassin's Creed Valhalla. Lembrando que você pode conectar a sua conta da Ubisoft para poder jogar os jogos que você tiver comprado na Ubisoft Connect. Ou se você tiver Ubisoft lá, aquela Ubisoft Plus, né. Mas, vamos lá, vamos abrir aqui o Yakuza 2 só para ver, ver se vai dar certo. Sem precisar VPN, beleza. Play Now. E está abrindo, cara. Incrivelmente está abrindo, realmente funcionou. Vou agradecer aí o Roberto, né, nosso amigo aí do Discord, que mandou as orientações. Cara, eu dei uma sofrida para achar como alterar o endereço da Amazon. Mas, cara, deu certo, hein. Funciona mesmo. Inglês e tudo certo, né. Vou colocar no fácil aqui só para ver. Ver como é que vai rodar, né, cara. Porque os servidores da Amazon estão no mundo todo, né. Inclusive no Brasil. Será que está pegando servidores brasileiros? Eu acho que não, né. Porque a estrutura, provavelmente a infraestrutura não deve estar pronta, né. Ou se é que algum dia vai ficar, né. Acreditamos e esperamos que sim. Mas a estrutura, né. Infraestrutura para isso não deve estar pronta para Cloud Game. Por mais que a Amazon tenha servidores no Brasil, né. Mas, até o momento, por mais que é só cutscene, né. A imagem está perfeita. Não tem quadriculação, pixelização da imagem, nada. Quero ver como é que vai funcionar aqui durante a gameplay. Depois eu vou fazer um outro vídeo, então. Ensinando como criar uma conta dos Estados Unidos da Amazon. Porque eu acho que vai ser mais fácil do que ficar transferindo a conta brasileira, né. Então depois eu vou fazer esse vídeo. Não vou fazer agora porque eu já comecei a gravar e testar e tudo, né. Lembrando que uma coisa interessante também é que para jogar os jogos da Ubisoft Connect. Você não precisa assinar o Amazon Luna. Você tendo a assinatura do Amazon Prime, né. O americano. Você consegue já jogar. Se você tiver jogos na Ubisoft lá. Você já consegue jogar, tá. Bom, eu vou... Esse jogo é muito demorado, cara. Para passar as cutscenes. Então eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou achar outro jogo. Aqui embaixo também é interessante que eles mostram aí os streamers da Twitch. Que estão jogando esses jogos que estão no Luna. Isso é muito legal, né. Então vamos colocar aqui o Horizon Chase Turbo. Que eu acho que é mais fácil, né. Um jogo de carro. Acho que não vai ter tanta... Obviamente não vai ter introdução, né. Aliás, a empresa desse jogo aqui foi comprada pela Epic Games, né. Muito interessante. Vamos lá. Esse aqui é um jogo mais simples, né. Então talvez a gente não tenha como testar 100% mais de cara aqui. Eu já posso garantir que o Amazon Luna está surpreendendo, cara. É muito aqui. Porque, meu amigo, se o servidor está lá nos Estados Unidos mesmo. A qualidade está perfeita, né. Perfeita. Eu estou selecionando qualquer carro aqui só para a gente começar. Vamos ver como é que funciona aqui para correr. Beleza. É, esse aqui é um jogo bem mais simples, né. Muito mais simples. Mas... É... Tranquilo aqui para controlar. Não dá nem para dizer, cara. Não tem como saber, né. Se tem delay ou não. Mas está funcionando, meu. Perfeito. Não tem. Eu acho que não tem delay não, cara. Está perfeito. Vamos abrir outro aqui. Vamos abrir um daqueles outros. Eu não sei, cara. O que eu tenho na Ubisoft Connect. Eu vou até conectar aqui. Link sua conta. Vou conectar para ver se eu tenho alguma coisa na Ubisoft Connect lá. Eu nunca comprei, né. Mas pode ser que eu ganhei em algum momento. Ok. Linkei minha conta do Amazon... Da Ubisoft Connect na Amazon. E vamos ver. Your Ubisoft Games. Olha só. Eu tenho Assassin's Creed Origins. E Far Cry 4, né, cara. Eu nem sabia que eu tinha. Então eu posso testar aqui. Vamos testar o Assassin's Creed Origins. Também é um jogo que eu nunca joguei, né. Mas vamos lá. Beleza. O Ubisoft Connect está funcionando. O jogo está abrindo aqui. Agradecer mais uma vez o Psicótico, né. Nosso amigo lá do Discord. E se você não conhece nosso Discord. O link está aí na descrição dos comentários. A gente troca uma ideia lá. E tem várias dicas interessantes sobre Cloud Game. Inclusive essa, né, cara. Do Amazon Luna que ajudou pra caramba aqui no canal a trazer esse vídeo. Ok. Meu mouse agora eu estou sentindo um leve delay aqui pra mexer o mouse, tá. Vamos lá. Não vou mexer em nada. Vamos começar um novo jogo. Ok. Eu vou dar o skip aqui, né. Porque a gente quer testar um pouquinho de gameplay, né. Não precisa ser muita coisa. Mas só pra gente dar uma analisada aí como é que vai funcionar. Opa. Consegui bloquear, hein. Acho que dá pra bater. Dá pra bater. Ai. Eu não estou acostumado com esse estilo de gameplay, cara. Então eu não sei dizer se está lento ou sou eu que sou lento. Ai, caramba. Tremeu tudo. Ok. O volume está meio baixo aí. Eu não consegui aumentar a tempo. Aqui é pra fechar o olho no cara, né. Pra bloquear o olho no cara. E o shift é pra se defender, né. Que eu não estava usando, inclusive. Mas, cara. Está muito bom, meu. Está muito tranquilo de jogar aqui no Amazon Luna. Tranquilo mesmo. E vamos ver quanto que está usando de bitrate aqui rapidamente. Eu já vou mostrar pra vocês. Mas. Nossa, que lento, cara. Você está meio cansado, é? Está meio cansado, meu amigo aqui. Ah, eu esqueci de bloquear o... Bloquear a visão no cara. Ó, está consumindo 26 MB de bitrate, tá? O máximo aqui. Nossa, cara. Eu vou morrer. Eu estou muito lento. Aí. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Pega, 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 pega. Uou. Vai. Agora é hit kill, né, cara. Hit kill. Vai morrer, meu amigo. Você vai morrer, hein. É isso. É isso. Já era. Cara, muito tranquilo pelo Amazon Luna americano. Muito legal, cara. E jogando aí os jogos do Ubisoft Connect. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Antes que o... Antes que acabe... Que feche aqui. Ó, ele estava consumindo aqui no máximo 26 MB de bitrate aqui do Amazon Luna, beleza? Agora caiu porque eu minimizei a tela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu tenho explicado. Certinho, né. Como eu fiz junto com vocês aqui. Talvez vai ficar... O vídeo vai ficar um pouco confuso. Então eu tenho que ter atenção na hora de olhar aí. Porque realmente eu não sabia fazer. E aí eu tive que ir aqui na... Ir pesquisando aqui. Mesmo com a ajuda no Discord, né. Eu tive que ir pesquisando aqui pra tentar entender, né. Principalmente o que eu mais me debati aqui foi mudar a região da conta. Se eu tivesse criado do zero uma conta dos Estados Unidos, teria sido muito mais fácil. Então eu recomendo que vocês façam isso. Porque não vai ter relação nenhuma a sua conta Amazon brasileira com a conta americana, né. No máximo os livros ali do Kindle. Mas acho que não tem necessidade, né. A não ser que você fosse se mudar de país mesmo. Faria mais sentido. Mas nesse caso é melhor criar uma conta do zero. Fazer ali a assinatura Prime de 30 dias grátis. E depois, né. Obviamente você vai ter que cancelar. Ou se você quiser pagar em dólar americano lá, 14 dólares. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like vai ajudar muito o canal. Tamo junto. Valeu e até a próxima.